Ok, tem um e único, processos número 48500-4899-2011-96 e 000-335-2012-65. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para definição do custo unitário da conta de combustíveis CCC para o ano de 2012, para fins de rateio dos custos da geração nos sistemas isolados. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Os primeiros itens do relatório tratam apenas da troca de documentos correspondentes entre a NEO, a Eletrobras, etc. Portanto, eu começo a leitura a partir do item 6. Em 24 de 1 de 2012, a Eletrobras, por meio do Fax Airestado, informou o saldo atual da CCC em algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões. Em 7 de 3 de 2012, a Eletrobras encaminhou informações sobre a contratação de potência e a energia elétrica por agentes beneficiários da CCC. A SRG e a SRE, em 15 de 3 de 2012, emitiram a nota técnica 14, que analisou o tema e propõe submeter à audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Por tratar-se de audiência pública, ainda não há nenhuma questão jurídica controvérsia a qual poderá surgir quando do envio das contribuições. Da mesma forma, os primeiros itens da fundamentação são apenas os regulamentos que dizem respeito à matéria. E passo a iniciar a leitura a partir do item 13. A Eletrobras, que até agora não encaminhou o PAC, que é o Plano Anual de Custos da CCC para o ano de 2012, que indicará as quantidades previstas de combustível de geração de todas as fontes disponíveis, inclusive da importação de energia e o aporte financeiro necessário à cobertura dos custos tratados de geração do sistema isolado pela CCC para o ano civil. O PAC de 2012 ainda não foi elaborado, portanto, que alega não ter condições de elaborar o mesmo, sem a completa definição das regras da CCC, uma vez que a resolução 427-2011 é muito recente e não possui tratamento definitivo para ICMS, PIS, PASEP e COFIS. Apesar da falta do PAC de 2012, a Eletrobras encaminhou a estimativa das principais parcelas dos custos da CCC para o ano, que inclui a parcela dos combustíveis, valores de inadimplência, geração própria, descompromissos de subrogação da conta de contratação e o saldo existente na conta. Ou seja, faltou apenas a estimativa de ICMS, PIS, PASEP e COFIS. De acordo com o plano anual de operação, o GITOM prevê um aumento médio de 8% na carga própria do sistema isolado, passando para 1.493 MW médio. Ainda conforme está o plano, o atendimento à carga prevista será efetuado por geração termoelétrica, 81,2%, seguida de ponta hidráulica, 12%, e o restante de importação de energia, 6%. Quantidade pouco representativa de biomassa. Comparação verificada em 2011, o planejamento prevê uma redução de 20% na geração hidráulica, com respectivo aumento da necessidade termoelétrica em 3,3%, na importação de energia, 17,7%, ou seja, da necessidade. Para a definição da CCC para 2012, foi feita uma estimativa de gastos conforme os principais valores das parcelas dos custos da CCC para o ano, conforme encaminhados pelo Eletrobras. A resolução 4.27, agora tem uma, regulamentou o decreto 7.246, que regulamentou a lei 12.111, e agora o custo total do sistema isolado é obtido por uma equação. Aí nessa equação, logo abaixo do item 20, está o valor estimado para o custo total do combustível, mais de R$ 3.600.000,00. Contratação própria, mais de R$ 1.600.000,00,00, e contratação, mais de R$ 870.000.000,00. Aí dá o valor total, que é R$ 6.147.000,00. Aí esse valor, aí o item 21, acrescenta a previsão para a subrogação, que faz com que ele vá para quase R$ 6.300.000,00. Aqui tem a primeira grande diferença, que ajuda a explicar a redução do valor da CCC em relação ao ano passado. É que o valor do ACR médio, que deve ser abatido desse custo total, que antes era R$ 137.000,00, agora aumentou para R$ 156,98,00, um aumento de quase 15%. Como aquele orçamento da CCC tem que ser abatido, os 13 milhões de megawatt-hora é o valor do mercado, vezes esse valor da ACR médio, então o que sobra, dá R$ 4.223.000.000,00. Desse valor, lembra, já falei antes, que a CCC tem um saldo de R$ 1.500.000,00, esse saldo deve ser abatido. E aí tem a explicação do porquê do saldo, a CELG que resolveu sua inadimplência, isso dá R$ 436.000.000,00, e parte é excedente mesmo da estimativa feita em 2011. Arrigou o ano de 2011, foi o primeiro que a ANEL procedeu, tal como regulamentado pela 427, como eu já disse, regulamentou o decreto 7.246. A área técnica desse R$ 1.500.000.000,00 que tem de saldo, sugere que deixe R$ 500.000.000,00 ainda em saldo, esses R$ 500.000.000,00 é porque a lei, a aplicação da CCC é retroativa em 2009, esse retroativo é possível que ainda tenha um passivo a ser coberto, por isso deixa-se na conta R$ 500.000.000,00, senão reduziria mais ainda, e faz com que aquele R$ 4.223.000.000 caia para R$ 3.223.000.000,00. ao final do orçamento da CCC, que é dividido pela carga, e a carga é aqueles 13, esse valor que tem aí nessa tabela, olha o título da tabela, parece-me que está errado, tem que ser mercado utilizado para as cotas, 2010 e os valores de 2011, um pouco maior, e o crescimento também não é 4,40%, e se 5,39%. O resultado é que a divisão daqueles R$ 3.223.000.000,00, pelo rativo estimado do mercado, faz com que o custo unitário da CCC seja aquele objeto da discussão hoje de manhã, que é R$ 7,75,00 por megawatt-hora, que é quase a metade do valor que nós estimamos para o ano passado. Outras explicações para redução do valor, além dessas que eu já dei, uma delas é o aumento do ACR médio, a outra é que o combustível não subiu, a ANEL aplica uma tabela que é encontrada no site da ANP, esses valores permaneceram constantes. Me dei conta disso hoje de manhã, nós estamos prevendo que esses valores para o ano agora de 2012 permaneçam constantes, não tem aumento de combustível. É provável que tenha, mas acho que os R$ 500 milhões, isso a gente discuta depois da audiência pública, seja também um colchão para esse aumento de combustível. Se a gente achar que ele não é suficiente, tem espaço para aumentar o colchão, porque, como eu já disse, o saldo na CCC é de R$ 1,5 bilhão. E o passivo que ainda não foi arrecadado, que é a lei retroativa de 2009, parte dele já foi pago, parte não, mas não se precisa mais colocar na cota o novo valor para esse passivo, porque o saldo é suficiente. Isso explica também a redução do valor. Portanto, R$ 7,75,00 por megawatt-hora, que é o valor unitário, é o resultado de toda a conta dividida pela estimativa do mercado para efeito de rateio. Passo para o dispositivo, ante o exposto, do que consta do processo 48-500-0048-99-2011-96 e processo 48-500-0056-96-2011-17, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 5 a 17 de 4 de 2012, com vistas à obtenção de subsídios para definição do custo netário da CCC para o ano de 2012, para fim de rateio dos custos de geração nos sistemas isolados. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ajeto decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental entre 5 e 17 de abril de 2012, com vista à obtenção de subsídios para definição do custo netário da CCC para o ano de 2012, para fim de rateio dos custos de geração.